Aí, eu quero ser levado por uma divisão Corrindo a palavra e entender Posso ter me gratidão o que quer de mim Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas te passar Hoje eu vim aqui, pra te sempre pegar Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas te passar Hoje eu vim aqui, pra te sempre pegar Eu não vim aqui, perdi mais um milagre O que eu quero é revoco Pra te sentir de novo De novo Eu não vim aqui, perdi mais um milagre O que eu quero é revoco Trazer o brilho no rosto de novo Aleluia!